Música Vamos lá, tudo bem? Seu nome? Bom, depois a gente conversa. Vamos embora, quero que vocês imaginem agora. Você vai embora sem nome hoje. Tocou legal. Aquele dia gostoso, pode ser na praia, sabe? No campo, aquele dia agradável com aquela temperatura de mais ou menos 20 graus. Uma temperatura gostosa. Sabe quando aquele solzinho gostoso começa a bater na janela? E esse dia promete porque será o dia mais quente do ano. E você começa a sentir a temperatura subindo a partir desse momento. Para 22, 23, 24, 25 graus. É o dia mais quente do ano. Ai, é um calor insuportável. Começa a sentir o suor escorrendo pela sua testa, pela sua nuca. É muito, muito quente. Começa a se abanar. Só isso que te alivia. 35 graus agora. Ai, que temperatura. Ai, que dia insuportável. Que temperatura incrível. Isso, 40 graus agora. E a temperatura vai subindo cada vez mais. 42 graus agora. 43. Vai se abanando. Aquele monte de mosca. Calor atrai mosca. Começa. Espanta as moscas. É muita mosca. Abana o colega do lado pra ajudar. Começa a abanar o coleguinha pra ajudar. Ai, ajuda o colega do lado. E ai, claro, aquele ventinho gostoso do sul começa a bater. E vai aliviando cada vez mais. E a temperatura a partir de agora começa a cair. 30, 20, 19 graus agora. Começa a fazer frio. Você esquece como colocar a blusa. Um frio insuportável. Você vai tentar colocar e não consegue. Não lembra como coloca a blusa. Isso. 18, 17 graus agora. É um frio insuportável. Menos 2 graus. Começa a sentir aquele frio que vem de dentro do osso. Ai, que frio insuportável. Menos 5 graus agora. Começa a tremer de frio. Abraça o coleguinha do lado pra ajudar. Só isso que te alivia. Abraça. Abraça o colega. Menos 10 graus agora. 3, 2, 1. Olhos abertos. E a temperatura volta completamente ao normal. Não é camisa de força, é blusa. E você se sente muito bem. Esquece como põe. Só esperar colocar a blusa aqui. A gente espera. Quanto mais tenta, mais difícil. O que que foi? Vai ficar sem a blusa. Ah, vai ficar sem? Não, não. Não tá frio? Você não vai pôr a sua? Ah, não? Também? Não, você lembra como põe. Você lembra. Pode pôr. Pode pôr. Pode pôr, hein. E tal, uma vez. É isso. Vocês são amigas? Não. Não, né? Vocês conheceram agora, né? Isso. Quer pôr a sua, não? Não quer? Eu vou deixar aqui, então, para não cair, tá? Vou deixar aqui em cima, tá? Vocês conhecem? Pode deixar? Não. Não, né? É isso, gente. Só que... Tchau, tchau.